E aí meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. É sempre um prazer imenso receber você aqui. E pra você que não me conhece, eu sou o Anderson Queiroz e hoje nós vamos trazer algumas curiosidades sobre a morte de Ayrton Senna. Isso porque alguns dias atrás postamos um vídeo aqui no canal falando sobre a atual situação de Mikael Schumacher. Mano, e nesse vídeo algumas pessoas estão culpando Schumacher pela morte de Ayrton Senna. Eu vou deixar o link aqui no card e quando finalizar esse vídeo aqui você vai lá e dá uma conferida. Mas é claro, antes eu vou pedir pra você me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu sei que é chato toda vez pedir pra você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Mas isso faz parte e eu sei que se você não for inscrito você vai se inscrever agora. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. 10 perguntas e respostas sobre a morte de Ayrton Senna. E a primeira pergunta é, depois do acidente em 1994, algo mudou no circuito utilizado desde 1981 pela Fórmula 1? O traçado da pista italiana foi bastante modificado após as tragédias. A Tamburello, que era uma curva de alta velocidade, foi modificada deixando a curva mais lenta e é claro, com mais segurança para os pilotos. Qual foi o dia e a hora que Ayrton Senna morreu? A morte de Senna foi anunciada às 18 horas e 40 minutos, ainda em Mola, 2 horas e 20 minutos depois do encerramento do GP em San Marino. Porém, o horário oficial de sua morte foi às 14 horas e 17 minutos, ainda durante a corrida no dia 1º de maio de 1994. Quem foram os primeiros a socorrer o piloto? Logo após a batida, alguns fiscais de pista tentaram socorrer Senna. Mas, ao se depararem com a gravidade da situação, esperaram o médico da Fórmula 1 chegar. Foi ele que prestou os primeiros socorros no piloto. E logo em seguida, foi levado de helicóptero para o hospital de Bolonha. O GP de San Marino foi disputado até o fim, mesmo com um trágico acidente? Como Senna não foi declarado como morto na pista, a corrida continuou normalmente até o final. E o campeão foi Michael Schumacher. No pódio, em respeito a Ratzenberg e Senna, nenhum champanhe foi estourado. Senna e Ratzenberg foram Rubens Barrichello. Perdeu o controle de seu carro a 225 km por hora. E bateu no alto da barreira de pneus. Com o impacto, seu carro capotou várias vezes antes de cair no chão, de cabeça para baixo. O brasileiro ficou inconsciente e teve o nariz e o braço quebrados. Quem havia sido o último piloto a morrer em uma corrida de Fórmula 1? Ratzenberg morreu no dia 30 de abril, um dia antes de Senna, durante um acidente na classificação. Antes dele, o último havia sido o italiano Ricardo Paletti, durante o GP do Canadá de 1982. O que mudou na Fórmula 1 após a morte de Senna. A categoria passou a investir mais em segurança. Não apenas nos carros e equipamentos, mas também nos circuitos. Mais áreas de escapes e barreiras de pneus foram colocados. E os testes de impacto também passaram a ser mais rigorosos. Procuradores italianos acusaram 6 pessoas pela morte de Senna. Mas todas foram absolvidas posteriormente. O caso levou mais de 11 anos para ser concluído. Devido a um recurso e um novo julgamento. Quem era o principal rival de Senna no ano de sua morte? Em 1993, Senna transferiu-se para a equipe inglesa. Mas não marcou pontos nas duas corridas que antecederam o GP de San Marino. E o vencedor das duas etapas foi Michael Schumacher. E aí que entra a treta entre Michael Schumacher e Ayrton Senna. Senna e Schumacher eram rivais nas pistas. Em 1992, o carro dos dois colidiram. Daí então Senna chamou o alemão para uma conversa particular, que não foi divulgada pela mídia. E somente em 2012, Schumacher assumiu a culpa desse acidente. Além disso, Schumacher disse que a morte de Ayrton Senna foi a pior tragédia de sua carreira. Ao conversar sobre o acidente, Schumacher voltou também a elogiar Ayrton Senna. E até disse que aprendeu a pilotar melhor com ele. Mas o que todo mundo quer saber? Schumacher matou mesmo Ayrton Senna? Eu não sei de onde as pessoas tiraram essa história que Schumacher matou Ayrton Senna. Existia sim uma rivalidade entre eles, mas dentro da pista, como vocês puderam ver. Isso é normal quando se tinha dois pilotos de alto níveis, como Schumacher e Ayrton Senna. Qual foi a causa de sua morte? A autópsia revelou que o impacto a 208 km por hora causou ferimentos múltiplos na base do crânio de Senna, resultando em insuficiência respiratória. Além disso, havia esmagamento no cérebro, que foi arremessado junto à parede do crânio, causando edema, hemorragia e aumento de pressão intracraniana. Houve também a ruptura de artéria, que causou hemorragia nas vias respiratórias. E parada cardíaca. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aqui nos comentários a sua opinião. Já compartilha aí para todos os seus amigos nas redes sociais. Ativa o sino para quando eu postar um novo vídeo, você receber. Beleza? Então, mistério revelado. Até o próximo vídeo. É nóis, velho!